Acabou de sair capítulo novo de On Punch Man, somos apresentados a essa luta maravilhosa entre Garou e Saitama. Que que foi isso? Os socos estão prestes a se colidirem e Blast abre um portal embaixo deles três. Os socos se encontram. Bum! Um estrondo gigantesco acontece logo acima do planeta. Blast conseguiu teletransportar os três pra estratosfera terrestre. Mas Blast vê que aquilo não é o suficiente e o planeta ainda está em risco. Então que Blast vê uma sombra surgir logo atrás dele. São os companheiros de Blast que direcionam suas mãos pra aquela imensa onda de choque destrutiva que possivelmente iria destruir o planeta. E eles conseguem e direcionam aquele ataque pro espaço. E sim, meus amigos, a potência daqueles golpes foi tão grande que aparentemente abriu uma fenda no universo. O quadrinho corta e podemos ver Garou e Saitama sendo lançados com violência contra a lua. Garou se levanta tentando entender aonde ele está e logo ele avista Saitama. E sim, meus amigos, eles foram parar em uma lua de Júpiter. Somos introduzidos a esse painel maravilhoso, feito por Murata. Que carinho, que obra magnífica. Ainda com o coração mecânico de Genos em suas mãos, Saitama olha pra Garou de uma maneira aterrorizante. Garou abre um de seus portais dimensionais logo abaixo de Saitama. E Saitama simplesmente chuta aquele portal de Garou, deixando ele completamente abismado. E num piscar de olhos, Saitama dá um soco na cara de Garou. E o arremessa pra fora da lua, mas Garou abre um de seus portais logo acima de sua cabeça. O portal se abre logo ao lado de Saitama, que segura aquele portal. Garou abre outro portal imediatamente, mirando a nuca de Saitama. Mas não adianta, pois Saitama consegue contra-golpear Garou bem no queixo. Bum! Garou está no chão. E aqui vemos Saitama falar alguma coisa pra Garou. Provavelmente Saitama tá impressionado por Garou aguentar os seus golpes. Garou levanta e provavelmente fala que aquilo não é nada. Faz alguns movimentos com seus braços. Somos apresentados a uma nova técnica de Garou. Onde ele abre vários portais dimensionais e salta através desses portais. Garou encontra Saitama, mas no mesmo instante Saitama o contra-golpeia. Garou impressionantemente consegue desviar daquele soco de Saitama. Dando um contra-golpe e acertando Saitama em cheio. Garou usa uma técnica que consegue parar Saitama no ar. E Garou imediatamente avança sobre Saitama usando seu soco de fissão nuclear. Que luta! Bum! O impacto daquele golpe de Garou sobre Saitama é gigantesco. Provocando uma enorme explosão nuclear. Como a gente pode ver na imagem, aparentemente essas explosões estão sendo sugadas por buracos negros. Aquele golpe de Garou obviamente não foi o suficiente para nocautear Saitama. Que aparece fincando uma de suas mãos sobre o solo. E puxando ferozmente para cima. Aqueles movimentos de Saitama sobre o solo formam uma quilométrica montanha de escombros. Garou fica completamente abismado e surpreso com aquilo. Aquela montanha de escombros avança sobre o Garou. A lua é completamente dizimada com um simples tapa de Saitama. Garou flutua completamente perdido sobre aqueles escombros. Saitama começa a usar os escombros a seu favor. Saltando de um para o outro. Deixando o Garou ainda mais confuso. E aqui somos apresentados a uma nova técnica de Saitama. Onde várias cópias dele vão acertar Garou ao mesmo tempo. Garou sem alternativa cria um portal e tenta fugir através dele. Mas logo é surpreendido. Pois ele foi seguido por Saitama. Detalhe para a face do Garou que está suando. Saitama acerta um soco em cheio em Garou que sai quicando através dos escombros. Ele quica por todo aquele escombro do que já foi uma lua um dia. Garou faz alguns movimentos com seus braços e consegue se recompor. E Garou está tentando fugir através de seus portais. Mas Garou se sente como um inseto preso em uma armadilha. Garou salta, mas é surpreendido logo na sequência por Saitama que acerta mais um soco em Garou. Garou encurralado não vê outra alternativa se não copiar Saitama. Bum! Os dois se acertam. E assim termina mais um capítulo desse manga maravilhoso. Se você gostou desse capítulo fantástico, deixa um coração, segue a gente e compartilha. Muito obrigado!